Doutor Omar, seu brother? Como assim? Eu não disse que um dia ia te surpreender? E Ellen? Ô Ellen, peraí, 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 você quer uma prova, é isso? Eu vou falar com o Omar pra ele te dar uma promoção aqui na Luxus. Tô feito na vida, agora vai dar até pra gente casar. Eu vou te dar tudo o que você sempre quis. Casa comigo, Ellen. Sempre te amei, Ellenzinha. Foguinho! Diga! Canalha! Canalha! Vai atrás dela, hein? Vai atrás dela antes que ela derrube a loja toda. Quica! Especialmente hoje, uma pessoa me procurou pra falar muito ao seu respeito. Oi, Ellenzinha. O meu amigo Foguinho, ele me procurou, disse que ficou impressionado com o seu atendimento, a sua atenção, a sua paciência. Em vista disso, eu resolvi cuidar de uma promoção pra você. A partir de agora, você é subgerente da sua sessão. Doutor Omar, eu... Olha, eu nem sei o que eu falava pro senhor. Obrigada! Não é a mim que você tem que agradecer, não. É ao Foguinho. Ô, Omar, bem que você poderia dar o dia de folga pra Ellen pra gente comemorar, né? Claro. Saiam, divirtam-se, claro. Vocês merecem. Então você e o doutor Omar são mesmo amigos. É demais pra mim, é demais. Estou te dizendo, minha coelhinha. Você quis que eu te provasse, eu te provei. Ok. Ó, dou meu braço a torcer. Ah, hoje nós vamos ter uma noite de rei e rainha e você não vai me dizer não. Vou até botar uma roupa boa. Quero ver com os meus próprios olhos esse milagre. Esse quarto não é maior, nem menor do que o dos meus sonhos. Qual é esse rolo que você se meteu? É bolsa de valores, mercado de futuro, tô montado na bufunfa. E isso tudo só faz sentido se você tiver ao meu lado, minha neguinha. É hoje que você vai me fazer feliz, é? É hoje, Foguinha. Não, 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 não para, Foguinho. Que pressa é essa? Adorei a noite. Você foi demais. Ela tá na meia. Experimenta essa lagosta ao termidor, tá uma delícia. Eu sou funcionária, eu não posso comer aqui. Você pode fazer o que você quiser, minha neguinha. Como é que foi ontem à noite? Você não lembra? Ah, mas eu queria ouvir da sua boca. Foi maravilhoso. Você sabe pegar uma mulher de jeito, Foguinho. Ó, então se prepara, porque hoje seu fogão vai te pegar de jeito e vai te... Peraí, Fogão, aqui não. Oi, Alenvinha. Casa comigo. Agora eu vou te dar tudo o que você sempre sonhou. Imagina só. Nossos filhos correndo pela casa. Pedro Henrique, Carla Sofia. Melhor voltar pro meu trabalho. Depois a gente se vê. Tardei, mas não falhei. Já te falei que eu não gosto de flor. Me dá alguma coisa assim que seja eterna. Isso aqui é alguma coisa eterna que nem é o nosso amor, nem mozinha. Foguinho, eu tô cansada. Você chegou muito tarde. Vem dormir. Olá, YouTube. Pessoal, vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Porém, com um bocado de sono. Mas eu já fiquei onde sem postar, porque eu tava descansando um bocado. Tava muito cansada com algumas atividades. E hoje eu não poderia ficar sem postar. Inclusive, hoje eu também tô muito cansada. Eu até comentei com o meu esposo que eu tava muito cansada que eu não ia conseguir gravar. Mas eu pensei em vocês. Eu fiquei tipo, cara. Eu prometi que eu ia postar a história. E eu preciso postar a história. Então, aqui estou eu. Gravando mesmo assim. Pessoal, pra quem sabe ler, já leu o que eu deixei. Pra quem não sabe ler com carinho e com respeito, eu explico. Eu deixei escrito lá que a continuação da terceira parte está na parte 4. Então, pra quem não gosta de assistir os meus comentários, interrompe o vídeo aqui e assiste a parte 4. Tá bom? Eu não me canso de dizer e vou continuar dizendo em cada vídeo. Que algumas pessoas têm deixado comentários dizendo que as partes estão todas geradas, mal editadas. Não tá nada disso, pessoal. Isso não é a verdade. Todas as partes estão com continuação uma da outra. Por exemplo, onde terminou a parte 3, continua na parte 4. No início da parte 4. É por isso que eu sempre digo. Vocês não precisam assistir aqui o momento do react. Vocês podem assistir aquilo que vos contem. Que é a primeira parte do vídeo. E aí, a parte do momento do react vocês deixam. Podem ficar à vontade. Não é necessário que vocês assistam o momento do react. Por isso que eu não entendo quando vejo comentários de pessoas. Ah, você fala muito. Você interrompe a Dora. Eu não interrompo a Dora. Eu interrompi a Dora na modalidade antiga de edições do vídeo. Porém, eu vi que não era prático. Porque algumas pessoas não gostavam de me ver. E eu optei por comentar somente no final. Pra dar a possibilidade dessas pessoas não me assistirem. Assistirem somente a parte da novela. E o resto poderem deixar. Porém, algumas pessoas parecem que não entendem. Tem problema de percepção. Eu não sei mais do que fora posso dizer isso. Por isso, olha, cara. Tamo aqui. Eu vou continuar só com o meu trabalho. E é isso. Pessoal, antes de eu começar a reagir. Eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal. Deixassem o seu like. Me seguissem no Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo. Queria também pedir que vocês se inscrevessem no meu canal, pessoal. Com o boy. O que tá aqui no meu comentário. O cara tem vídeo novo hoje. Então, ajudem-nos a crescer. Se vocês puderem dar aquela forcinha. Nós queremos muito grátis. Muito obrigada. E é isso. Vamos lá, né, gente. Já falei pra me seguir no Instagram? Já. Acho que já. Cara, buguei aqui do nada. Mas acho que já. Pessoal, na parte anterior, vocês viram todo aquele bafafá que aconteceu? Desculpa. Tô com um pouco de som. Desculpa. Na parte anterior, vocês viram aquele bafafá que aconteceu? Do nada, o foguinho apareceu lá rico, com dinheiro. Aí ela ficou meio tipo... Oi, tudo bem? Sem entender nada. Porque, cara, é foguinho. Nada dava certo na vida do foguinho. Tipo, tudo dá verdade pro foguinho. Aí o foguinho aparece do nada, na luxus, comprando tudo que ele queria e ainda por cima sendo... BFF de uma pasquinha. Gente. Nossa, eu lembro muito do chulos, do canal do PK, né? De piadas. Gente. Não faz muito sentido. Tipo, até pra Ellen foi muita coisa. Mas o foguinho, eu expliquei na parte anterior, o foguinho acabou se tornando amigo do Omar. Porque ele tinha guardado um segredo do Omar. Então o Omar decidiu ajudar ele a conquistar a Ellen. Tanto é que o Omar fazia tudo pelo foguinho. O Omar deu a possibilidade do foguinho comprar tudo que ele queria na luxus. O Omar deu a promoção que a Ellen queria. O Omar dava folgas pra Ellen. Cara, a Ellen simplesmente fazia e desfazia na luxus. Porque o Omar era amigo do foguinho. E o Omar, sei lá, tava tentando ajudar o foguinho. Só que uma coisa que eu não acho certa é o foguinho... Porque o foguinho estava a mentir. O foguinho mentia que era uma beleza. Então, eu não acho muito isso certo. Tu tentas conquistar... Até teve uma vez que o Omar falou isso pra foguinho. Tipo, cara, tu não te sentes mal por fazer com que a Ellen fique contigo somente porque tu tens dinheiro. E não porque ela gosta de ti. E ela ainda fica tipo, ah, não, não, gente. Se a pessoa tá contigo pelo dinheiro, significa que o dia que tu não tiveres dinheiro, ela não estará lá. Assim como ela não esteve quando tu não tinhas dinheiro, entende? Ela simplesmente está pelo dinheiro e não por ti. E o foguinho não conseguia entender isso. É triste dizer isso. Mas acontece muito na vida real que as pessoas ficam com as outras por causa do dinheiro. E algumas pessoas têm conhecimento que fulano está comigo por causa do dinheiro. Mas ainda assim, ele é tão dependente de fulano que não consegue deixar fulano ir. Prefere que fulano fique, ainda que seja por dinheiro. Gente, é muito triste isso. É... Degradante. Então o foguinho fez tudo por tudo. Dava o que a Ellen queria. Levou a Ellen pro melhor hotel. Acontece que a Ellen, apesar de o foguinho ser rico, ela tinha meio que nojo do foguinho. Ela não queria o foguinho. Porque não queria. Mesmo sabendo que o foguinho tava com aquele dinheiro. Até porque ela também sabia que tinha algo de arado. Aquele negócio que o foguinho disse. Bolsa de valores. A sério. Foguinho ficando rico por causa de bolsa de valores. Não fazia muito sentido. Mas ainda assim, ele dava o que ela queria. Por isso que ela estava lá. Só que ela não queria dormir com o foguinho. Ela não queria beijar foguinho. Ela não queria abraçar foguinho. Ela simplesmente queria dinheiro de foguinho. Tanto é que ela embebedou o foguinho. Naquela noite, só pra vocês terem noção, não aconteceu nada. Ela embebedou o foguinho. Deixou o bilhete. Foi embora. E dia seguinte, ela apareceu lá. Ah, foguinho, você é incrível. Você é maravilhoso. Foguinho, bobo que é, ingênuo que é. Acabou acreditando e pensando que ele tava lá. Super com ela. Só que as coisas não funcionam assim, meu povo. As coisas não são bem assim. Eu não sei como é que o foguinho não conseguia enxergar isso. Mas, cara, é complicado. Eu acho que o ser humano em si é complicado. Mas, eu não sei. Vamos esperar pra ver, né? Eu acho que só podemos esperar pra ver. Pessoal, queria lembrar-vos que ainda hoje terá a parte 4. Então, fiquem atentos pra vocês não perderem quando eu postar a parte 4. E inscrevam-se no canal. E, principalmente, ativem esse sininho aí pra quando eu postar a parte 4, vocês não perderem nada. E vemos na parte 4. Então, eu vou me despedir aqui em 3, 2, 1. Tchau, Ezinho. Tchau, Ezinho.